Rapaziada, é o seguinte, tô aproveitando que a Lívia tá dormindo ali agora, mano, porque eu tô indo lá pra casa do Enaldo, tá ligado? Tô indo lá gravar uns vídeos pra vocês e tal, tem muito tempo que eu não moro na casa do Enaldo, pra falar a verdade Cês sabem, já deve ter mais de um mês, porque é o seguinte, mano, teve muita viagem, teve muitos compromissos, muita coisa Então, por exemplo, o Enaldo tava no Catar, depois ele foi pra Angra, na verdade ele foi pra Angra, depois ele foi pro Catar Depois ele foi pros Estados Unidos, depois ele foi pra São Paulo, foi uma correria, tá ligado? Mas hoje, a gente vai gravar lá na casa do Enaldo de novo, mano, exatamente, tô indo pra casa do Enaldo de novo Tem muito tempo que eu não vou pra lá, hoje o tempo não tá muito bom, tá chovendo bastante, tá vendo? Inclusive, por isso, eu nem vou de carro, mano, eu vou ver se eu vou de motorista de aplicativo mesmo, tá ligado? Acho que vai ser melhor pra mim se eu for de motorista de aplicativo, porque aí eu não deixo o carro na chuva e tudo mais Se encher de água, meu carro não vai tá parado na rua, eu prefiro, tá ligado? E olha quem tá aqui, gente, a Lívia tá dormindo agora, tá vendo? Meio que ela não queria que eu fosse pro Enaldinho, tá ligado? Eu comentei com ela ontem que eu ia pra casa do Enaldinho hoje e ela não gostou, mano, não gostou mesmo Queria que eu ficasse aqui e tal, pra gente se divertir aqui mesmo, sabe? Fazer o cineminha hoje e tal Eu tenho que ir, né? Fazer uns vídeos legais lá e tudo mais Tem muito tempo que eu não vejo o Enaldinho, então vou aproveitar que ela tá dormindo e já vou sair agora, mano Cheguei, rapaziada, cheguei Cheguei na casa do Enaldinho, meu Deus do céu, mano Que chuva, mano, sério Eu desci ali do motorista de aplicativo e vim andando na chuva, eu esqueci sombrinha Que saudade desse lugar, mano Desse monte de brinquedos, desse monte de coisa Saudade de você também, viu? Boneco Viu? Saudade, tá? É, isso aqui já me assustou muitas vezes Muitas vezes De noite, quando você chega aqui assim, tá escuro Você não reconhece que isso é um boneco Você acha que isso é um ser humano, entendeu? Sério, eu tô meio assim com a Lívia, mano Porque ela nem sabe que eu saí, tá ligado? Ela vai acordar lá, provavelmente eu não vou estar lá Provavelmente não, né? Eu não vou estar lá E, mano, eu não sei como vai ser a reação dela, tá ligado? De verdade, eu queria muito ver qual que seria a reação da Lívia É, gente, seguinte A Lívia, na verdade, nem sabe que o Brenner foi lá pra casa do Arnaldinho, né? Ela tá dormindo Então, assim, eu não sei muito bem como que vai ser a reação dela Quando ela acordar e ver que ele não tá aqui Mas eu tô preparando algumas coisas pra ver se ameniza, sabe? Porque ela queria ir no shopping hoje A gente tinha marcado de assistir um filme Se ele não fosse lá, né? Na casa do Arnaldo E acabou que não deu, porque ele foi, né? Então eu não sei como que vai ser a reação dela Ó, eu preparei aqui até um cantinho da brincadeira pra ela A gente pegou esse tapetinho aqui que é térmico, tá vendo? É... E botou algumas coisas que ela gosta Por exemplo, aqui virou um bauzinho Cheio de brinquedos Tem mochilinha Tem balão da apresentação dela Ela fez uma apresentação de balé ontem E aí a gente trouxe esse balão Eu fui com ela E, assim, eu não sei bem como vai ser a reação dela hoje Então vamos lá acordar ela comigo Porque já tá muito tarde E ela precisa tomar café pra depois a gente ir almoçar Você já tava acordada? Olha o tanto de glitter que tu acha o olhinho É... Fecha o olhinho pra eu mostrar Olha o tanto de glitter que tem no olho dela De que que é esse glitter? Da minha apresentação, mas é seu Ah, olha só Fez as unhas ontem Estragou essa aqui Fez as unhas Passou glitter Colocou um tantão de glitter no olho, né? E ficou bem bonita na apresentação Pôs também aqui Pôs pela brusa Pôs também no pescoço Pôs glitter Muito glitter, né? É Inclusive, você viu seu cantinho de brinquedos? Sim O que foi? É porque onde tá o meu Dindo? Você é o Dindo? É... O Dindo Deixa eu pensar Ela já perguntou onde que ele tá Porque você não viu, né, Lívia? Ele ali nem aqui Lívia, deixa eu te falar O Dindo foi pra casa do Enaldinho Você não queria que ele fosse? Por que, meu amor, você não queria? Porque ele ia no chupir Comprar um presente de Natal pra mim Ah, é verdade Tem isso ainda Eu nem tava lembrando A gente ia no shopping assistir o filme E a gente... O Brennan tinha falado com ela Que ia comprar um presente de Natal pra ela Que a gente ia lá, veio e tudo mais E eu tinha esquecido desse pequeno grande detalhe Mas, Lívia Não precisa ficar triste Que... Sabe o que a Dinda vai fazer? Eu vou fazer um café da manhã pra você O que você quer de café da manhã? Você tá triste, filha? Não fica triste, não Sabe quando ele vai voltar? Eu acho que ele vai voltar hoje de noite Eu já acho que vai chover, ó É, choveu bastante do nada Ela muda de assunto E eles saíram na chuva, você acredita? Aí ele vai lá gravar E depois ele volta, entendeu? O que você quer de café da manhã? Nem sei Não sabe? A Lívia, assim, falou de coisa de comer Ela já fica mais animada Então eu sei bem como animar ela Vou ver se eu faço alguma coisa bem gostosinha aqui Ah, Lívia, tem um pãozinho aqui Que ela adora, gente É verdade Tem orgulho, tem pãozinho, tem ovo Eu quero aquele orgulho que você deixou um pouquinho Ah, então tá bom Olha só, galera Fiz aqui um pãozinho com ovo Um ovinho aqui com queijo Botei um moranguinho Que a Lívia gosta muito Não exagerei muito Porque aí a gente ainda tem que almoçar Ficou feliz? Sim Sim E um suquinho de uva É bem pouquinho, gente Porque ela toma muito pouco suco E se ela quiser mais Eu boto mais Gostou, Lívia? Olha o tamanho desse modão Nossa Ela tá meio chateadinha assim Por conta do dindo dela Porque pensa É uma criança Pensa vocês Às vezes os seus pais Prometem que vão no shopping com vocês Vão assistir filme Vão comprar um presente E do nada ele fala Não vai mais Não vai dar mais Por isso que ela fica chateada, entendeu? Por isso que ela ficou meio tristinha Enfim Então ela fica bem chateada E a Lívia só tem 4 aninhos Eu tô explicando isso Porque eu vejo que às vezes nos comentários Vocês falam Ah, ela tem 5 aninhos, gente Ela tá ali me corrigindo Ela tem 5 aninhos agora Ela acabou de fazer 5 anos Nesse mês Então assim É uma criança ainda, né? Ela fica muito sentida com essas coisas Enfim Eu só tô explicando pra vocês Não ficarem às vezes nos comentários Tipo Nossa, mas a Lívia fica chateada com tudo É porque ela é muito pequenininha, entendeu? Vou organizar aqui, Lívia Uma brincadeira pra gente fazer ali no seu tapete novo Você quer? Ah, então come primeiro Tudinho Que eu vou organizar essa brincadeira, combinado? É isso Vou brincar com ela aqui E o Brenner pode ficar sabendo Que a gente tá bem tranquila, assim Eu tô tentando resolver as coisas por aqui Gente Aqui tem esse polvinho bipolar Aqui não tem nada de polvinho, né? É um polvão bipolar Cadê o rosto dele, mano? Aqui Tá aqui É, tá meio caindo aqui Ele não sabe se ele tá triste Ou se ele tá feliz, ó Mas enfim A gente usa ele como puff Tá vendo? Porque ele é bem grandão Na verdade Eu acho que ele é um puff, né? Ele não é só um brinquedo Ele é um puff de verdade Olha o que eu tô vendo aqui, mano Em cima dessa mesa Uma carta lendária do nada, mano E umas outras figurinhas também Que isso, mano? É doido de deixar a carta lendária aqui Assim, do nada, mano Inclusive tem uma caixa aqui Que tá cheia de figurinha também, ó Pacotinho Figurinha normal Olha só Inclusive, olha quem tá aqui O menino Ney É, esse aqui mereceu ganhar a Copa também, viu? Mas Não tem jeito, né? Quem ganhou foi o Messi Que, mano, também foi merecido Foi merecido Porque o cara Tá ligado? Vai finalizar a carreira Com estilo Com todos os títulos Se eu não me engano Claro que ele não vai finalizar agora Mas se eu não me engano Foi a última Copa do mundo dele Então, assim Ele mereceu esse título Chuva atrás de chuva Aqui não tá só chuva, né? Olha essa neblina Isso aqui vocês sabem Que é a nuvem que desceu, né? E aí ficou aqui embaixo Tá quase encostando na gente Olha aquele prédio, mano Será que esse carro tá pegando chuva? Tá Olha só Aqui tá seco Aqui tá molhado Tá pegando chuva Mas, mano Vamos ver como vai ser os vídeos de hoje Porque é o seguinte Eu não sei se vai ter vídeo hoje Que a gente vai ter que sair de casa Tá ligado? Inclusive fui o primeiro a chegar Agora que eu tô percebendo, mano Eu já até mandei mensagem pra um deles Falaram que já estão chegando Mas, mano, é por causa da chuva Olha quem chegou Que susto, velho Eu tava falando isso agora O quê? Que por causa da chuva Todo mundo atrasou Eu não Eu dormi aqui no caso Não tinha como comer Você tava aqui? Aham Então, acabei não te vendo Tudo bem? Tudo bem Bom dia Você tá aprontando aqui sozinho, hein? Então, eu tô mostrando Que eu tô sozinho Exatamente isso Ah, sozinho não Tem um coelho e um hamster com vocês Você percebeu isso? Pois é Eu percebi uma gaiolinha aqui Mas eu não tô vendo nada Peraí Onde que tá? É isso aqui, ó? Ele fugiu, velho? Ah, não, aqui, ó Ele tá em... Ah, não, ele é tímido Ele não gosta de câmera Ele não gosta de câmera? Então ele tá na casa errada Exatamente Tipo assim Tem um coelho aqui também, ó Mas coelho não é noturno? Ou não? É impressão minha Não sei Ele é fofinho Ele é sociável Entendi, ele é fofinho Ele gosta de câmera Talvez ele tenha acordado por isso Tá, entendi Vamos ver, então Vamos esperar a galera chegar Esperar essa chuva passar também Pra gente conseguir gravar Tudo que a gente tem que gravar hoje Apaziada, eu vou finalizar esse vídeo A gente vai gravar ali agora Muito obrigado pra todo mundo que assistiu Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho